bom pessoal, aqui nós já estamos com a bancada concretada, mais uma etapa concluída vou estar mostrando para vocês aqui tudo que eu fiz até agora, e como é que eu fiz aqui são as tavelas, eu peguei tavelas, essas de pronto laje, elas tem umas aberturas bem grandes tem uns modelos que tem uma abertura bem pequena, não dá, tem que ser essa que tem abertura bem grande, que daí você consegue concretar e botar os ferros dentro dos furos dela, lá eu cortei o chão, concretei para dentro do chão, fiz um concreto para dentro, a mesma coisa ali e aqui, porque que eu não coloquei tijolo, tijolo ia ocupar muito espaço, ia ficar mais grosso, e é o que eu não queria, eu acho mais bonito assim, mas cada um cada um, e aqui eu concretei a bancada todinha, pode ver a parte de cá ta mais alta um pouquinho, parte seca, parte molhada, lá a parte seca também, aqui vai a cuba da pia e lá vai o cooktop, e a espessura aqui eu vou estar mostrando para vocês quanto que eu fiz, essa bancada, vou botar bem no cantinho aqui, 62 cm e pouquinho, aqui deu um pouquinho menor, 61 cm, mas aqui eu, eu ajeito com a massa, faço da mesma tamanho de lá, olha só, aí tá a bancada, já concretada, armação de ferro, ferro é muito importante pessoal, porque só o cimento ele não segura nada, a sustentação tá no ferro, na ferragem, na armação, aqui eu coloquei bastante ferro, aqui assim, nesse canto de cá, aqui eu coloquei duas, dois ferro, seis, aqui da mesma maneira, dois ferro, seis, passou reto lá, e aqui eu coloquei outros, acho que três ou quatro aqui sim, coloquei aqui no meio aqui ó, e daí fui gradeando, e gradeando aqui sim, colocando, lá da mesma maneira, e olha só, lá não tem sustentação assim, embaixo, então aqui eu coloquei um ferro bem grosso, que eu tinha ali uma sobra, nem sei que número que era, mas era mais ou menos essa bitola assim, coloquei atravessando lado a lado, até lá, lá a parede é toda quebrada, se vocês verem, lá vão anotar aqui, eu quebrei a parede pra dentro, um tanto assim pra dentro, e concretei lá pra dentro, daqui eu passei esse ferro mais grosso, mais um ferro, ferro aqui também, ferro lá também, e ali, armação, o ferro não pode ficar no fundo, o ferro ele tem que ficar numa altura no meio, ele tem que ficar no meio do concreto, então você, a hora que for concretar, tem que cuidar pra ele ficar levantadinho, coloca uns calcinhos embaixo dele, ó pessoal, eu amarrei todo o ferro, toda a armação foi amarrada, não filmei porque é ruim da gente tá filmando sozinho, gravando sozinho, como é só eu que tô trabalhando aqui, minha esposa também tá trabalhando na firma, na firma numa loja, e eu tô de férias, essa aí é minhas férias, se você também faz alguma coisa nas tuas férias, comenta aí, hoje nós compramos o cooktop, compramos o aéreo, um aéreo bonitão, de 90 cm de altura, bem alto, vou colocar aqui, ele é em L, vai vir até aqui sim, meio salgadinho o preço, mas bem bonitão, então vai ficar show de bola, o azulejo também, já olhei um azulejo pra parede, um azulejo bonito, e o porcelanato eu tô meio indeciso em qual que eu vou comprar ainda, eu tô, andei olhando, não achei o que eu queria, quase que comprei outro, mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês, se você não achou o que você quer, procura noutro lugar, não compra outro que você não quer, porque pode ficar pro resto da vida ali, você vai tá olhando aquilo, ah, mas eu não comprei o que eu queria, é a mesma coisa carro, mesma coisa, uma roupa que você vai comprar, ah, porque tá 10 reais mais caro, mas depois você vai ficar uma vida ali, olhando, não era o que eu queria, então minha dica, pega o que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que é mais, que mais te interessa, ali vai ser a torneira, eu ia deixar aquela torneira pra baixo da pia, mas a pia ia ficar muito baixa daí, pessoal, ela ficou uma altura bem boa pra mim e pra minha esposa, que nós estamos altos, eu tenho praticamente 1,90m, então, pra mim a pia precisa ser alta pra mim, minha esposa, pra nós, olha só, eu botei 90cm de altura, não tá querendo focar ali, 90cm, e tem mais a revestimento aqui, vai dar mais 1cm, acredito eu, 1cm, 1,5cm, 2cm, então, botei bem altinho, pra ficar bom, pra não dar problema na coluna, coisa que tem que ser confortável, fazer confortável aí, não vou fazer muito baixo, isso aí pessoal, vou dar continuidade no vídeo, em outro vídeo, então, continua acompanhando o canal aí, que você vai vir, vou estar trazendo vários vídeos e conteúdo, essa ideia das tavelas é minha, não peguei de ninguém, eu mesmo tive essa ideia, obrigado pessoal a todos.